Eu estava aqui arrumando as minhas embalagens e me deparei com uma coisa Coleção recente, né? De 2021, 2022 Ok, não vende mais no Brasil, não é mesmo? Tá, agora me explica isto Cadê? Distribuído por Matel do Brasil LTDA Um monte de coisa aqui São Paulo SP Brasil Cara, distribuído por Matel do Brasil São Paulo, Brasil Como? Como? Só me explica Como? Esses negócios não vendem no Brasil Não vende no Brasil A gente quer que venda no Brasil, mas não vende Como? Só me explica Como? Não, não Eu estou louco Não é possível, cara Não é possível Não é possível Vocês já encontraram esses negócios vendendo no Brasil? Já? Por favor, me respondam, porque eu preciso saber Não faz sentido nenhum Não faz o menor sentido, galera Não, não Não, não Não, por favor Não Eu não sei mais o que eu faço Não faz sentido nenhum